Ih, que cagado de pau. Olha o homem pegador de cobra aí. Gostou. De novo, hein? Vamos largar o bicho lá em baixo, eu acordo. Ou sempre em cima. Leva na cozinha ali. Oi! Leva lá na minha. Tira a foto mesmo. Olha, eu tô fazendo o meu... Tira a foto mesmo. 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 Vou soltar ali no... No ribeirão ali. Vou soltar a bicha aqui. Deixar ela comer umas piratas. Tirar pro tanguinho aqui. E umas corimbas aqui embaixo. Vamos ver. Quanta quantia de comida aqui pra bicha. Vamos olhar a bichinha aqui Que chegou a dar um nó aqui Vai, fia Vai, fia Alta, caralho Foi embora o bicho Beleza?